É, tá aparecendo de novo, apareceu aqui de novo pra Miseron. Então, ativa aí, ativa aí, cadê? É, mas lá vai reiniciar, o Jeff nasce lá, inclusive. É, ele vai nascer, então tem que esperar ele voltar. Deixa o... Onde tá o Speedcola? É perto do teleportezinho. Pra cá, pra cá, pra onde eu tô. Bom, eu vou pegar o... Moleque que eu acho. O Jeff tá com quanto de ponto? A gente pode virar, o Jeff compra o Jugger e a gente ativa. É melhor mesmo. Uhum. É... Onde é que fica o Jugger? O Jugger é aqui onde você tá, mas cadê o Speedcola? É aqui por perto... Ah não, é perto da pirâmide lá do altar, velho. Lá do altar aqui. Caralho, era onde eu tava indo. Não, não é a pirâmide, é o altar que... Não, é o redondo que gira. Não, cara. É o que a gente ativou lá, os pilares. Ah, tá. É do lado lá. É... Eu não sei se o Jeff vai nascer perto do Jugger. Você consegue ir pro Jugger? Você sabe se virar, Jeff? Ah, o Jeff dormiu, gente. Ele tá away, mano. Você não ouviu ele falando aqui, eu não sei na onde. Não. Eu tô ignorando o Jeff. Quando ele caiu, todo mundo ignorou, eu decidi que vale a pena ignorar ele. Caralho, cadê? Machado. Vocês tão com machado aí ainda? Eu, eu, inclusive, fiz peca punch nele, mano. Tá certo. Ele ficou bonitão. Tá dando uma exida aqui na caixa. Mano, eu tô raia cego ou eu não vi esse Speedcola ainda, né? Caralho, é do lado... De frente pra aquela pirâmide lá... Pirâmide não. Aquela altar lá, você anda pra direita. Eu não achei nada. Eu fiz isso. Teoricamente. Vou lá contigo. Ele é aqui, ó. Mais ou menos. Que isso? É a caixa? Ai, caralho. Nossa, escondidíssimo. Ai! Ihhh, o zumbi vai morrer no Idolswine. Não, morreu não. Caiu o Jeff. Não volta essa porra? Onde foi a caixa? Ele foi comer churros. Tem 500 churros naquela caixa. Ok. Aqui, você sabe se virar e encontrar o Jugger? Ele tem ponto pra comprar muito. É aqui onde eu tô. Porque a gente vai virar, tu compra o Jugger e a gente vaza. Onde você tá? Mostra pra mim ele. Aqui, ó. Tá bom. Ele vai nascer no spawn, provavelmente. É, então. Você tem que vir pra cá. É... Alguém fica já no teleporte. O problema é que eu tô sem arma, né, cara? Tem a caixa aqui no caminho. Ela vai você comprar no caminho. Alguém... A caixa mudou de lugar, tá? Alguém fica no teleporte. Não posso ficar. Eu só tô procurando a Scar aqui pra comprar. É, mas é melhor o Jeff comprar a arma, o Jugger e o Double Tap. A Scar é perto da pirâmide. Depois da pirâmide, pirata. Eu levo o Jeff. A pirâmide é pra cá, né? Mas sai ativando o bagulho. Só fica girando com os zumbis e aí quando eu falar que pode ativar, ativa. O Jeff só não pode cair nesse meio tempo. É. Mata aí, então. A pirâmide é pra cá? É. A pirâmide é. É. Ah, então. É aqui, ó. A Scar é aqui. O cara é bem depois. É quase chegando aqui. Uhum. Vou spawn de novo. É na pontuzinha. Mata o zumbi, cadê o zumbi? Valeu. Eu vou comprar essa Scar também, mano. Ela deve ser melhor do que a bosta que eu tô. Ah, mano. Não é Scar Gold, velho. Maravilha. Vou matar, hein, Jeff. Ah, nasceu aqui, Jeff. Passando spawn, né, velho? É bom que resetou o shield. Ó, pega a caixa aqui. Aqui a caixa, Jugger pra lá. Depois tem que tu double tap, hein. Quem tá no teleporte? Ninguém, né? Eu. Ah, beleza. Hamilton. Mais uma. Quando eu ativar, só falar. Ah, beleza. M1, garante. Prepare pra fazer círculo, pirata. Não vai demorar um pouco, hein. Ai! Tá o bichão aqui. Caralho, pega logo, Jeff. Cadê o claw? Cadê o claw? Nossa, você é um bosta na caixa, hein. Tá vindo os meteoro, hein. Cuidado. É aqui. É aqui o Jugger, Jeff. Ativa aí, ativa aí, pirata. Compre essa arma aqui, compre essa arma aqui, Jeff. Meu Deus, olha o demônio. Nossa, o capeta tá comigo. Ele vai tá... Ele vai tá lá com a gente, hein, mano. Compre uma arma da parede. Ah, você voou, né. É só fazer o círculo direitinho e não matar o zombi, velho. Ah, quase comprei aí. É, lá não precisa matar. Aqui não precisa matar, velho. Mas o problema agora é o... Vambora. Zero. É zero. Zero, três, seis. Já fez? Botei. Botou não, cara. Você botou oito, cara. Agora sim. Valeu. Tá, vamo ver. Dá pra apertar alguma coisa aí, de repente? Agora nem apareceu nada, só apareceu correto. Vai ver que ele morreu, hein. Porque ele não veio. Não, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ó. Mudou foi a música. Bom, a gente tem que ver o Step 6 lá depois. Ai, caralho. Vamos segurar o spawn, é isso ou não? É, é isso. Fazer o grande círculo, o grande círculo, o grande círculo. Não, é só fazer um círculo pequeno ali, velho. O banho do Jeff é o grande círculo. É. Caralho, Jeff. Caralho, essa ShadowClaw é muito lixo. Caralho, ele tá fazendo o grande círculo mesmo. Tá mesmo, velho. Caralho, Jeff. Você vai fazer merda. Olha lá, olha lá. Já fez. É só você fazer um círculo. É que a merda é muito ruim. Vai, vai, vai. É só você fazer um mini círculo nesse espacinho que tem aí, cara. É bem de boa, velho. É bem tranquilo, bem sossegado. A ShadowClaw só serve pra reviver, mas tem que fazer peca-punch nela. Ah, é? Ela faz também igual a crossbow? Aham. É a crossbow não, é boy knife. Acho que sim. Não. Não é o nome daquela faquinha, pirata? Boy knife. Ballist knife. Ballist knife, exato. Meu Deus, cara. Eu tô deixado a pau aí, garanha. Caralho, esse meteoro mata zumbi, velho. Eita, o spawn no chão quase... Mano, a gente pode... A gente pode até matar. Quem que ainda tá matando? Ah, não foi o spawn no chão. Foi o bicho. A gente pode até matar. Porque a gente vai chegar lá no mapa e vai ter que matar anyway pra fazer o próximo passo. Tá ligado? Vai ter que salvar um. Verdade. A gente já vai ganhando tempo aqui. Ah, cuidado pra não cair. É, a única... A única... A hora que você tem que acabar com cuidado, isso pode você ficar vermelho. É. Enquanto o Jeff passar no seu giro também. O barulho desse cara é grosso. Ah, não. Não cai, obrigado. Paguei. 10 segundos dele desse jogo é absurdo, né, cara? Sabe o quanto tá não, velho. Sabe não, mano. Na moral. 100 segundos são uns 5 minutos pra ele. Meu Deus. Ai. Ele puxa a nossa alma, velho. Você já reparou que é uma parada que sai de dentro da gente? E o capeta tá do meu lado. Ó. Ah, não. Vou voltar. Beleza. Toma cuidado, hein. Tá. Vamos salvar um e a gente vai lá ler o Splat 6. Ó, o bicho tá aí ainda. Taca no meteoro em vocês aí. Ele tá meio puto. Ah, o Splat 6 é aqui, né? É do lado do Splat 5. Sabe não é assim? Qual é a piada do teleporte? É... É... Alimente a... É... Encha a chave e... Solte o poder dos anciões. Dos anciões. Eu vi... Eu esperei muito tempo pra ouvir esse nome de novo. Eu sou o Kangaroo, o rei dos... O Deus do... 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 Deus do não sei o que. Deus da guerra. Opa! Eita porra. Ele nasceu dentro de mim, mano. O que são aí, cara? O cara nasceu aí dentro de você, pirata. É, eu não sei o que é a chave. Não são as chaves não. É a chave só. Olha... Olha! Ele não me deixou te reviver, viado. Ah, a chave é a... A chave é a chave de continuação. Cê viu? Ele interrompia com esse meteoro. A gente tem que alimentar ela, provavelmente, lá onde eu me matei várias vezes. Caralho! Ele tá puto contigo, mané. Pois é, né? Desgramado. Já tô indo aí, inclusive. Vamos ver. E ele tá aqui, viu? Arrombado. Mas tu tá alimentando ou não? Olha, puxou tua alma aí, ó. Ah, ele tá dentro de mim. Vazei. Meu Deus! Como é que a gente escapou aí, velho? Vou checar agora. Tu usou o pulo, né? Usei, é. Tomar no cu, o cara nasceu dentro de mim. Ah, ele tá puto comigo agora, pirata. Acho que é porque eu te revivi. Vou nem mexer aqui, com peca punch. Ó, o bagulho tá se mexendo lá embaixo, lá, ó. A carinha feliz, tá subindo. Ih, tá na superfície já aqui, ó. Ah, então tem que subir aí, ó. É... Ó, The Ascent authorities now unlocked. Ah, então deve ser aquele lá da água. Ah, deve apertar aqui, ó. Aperte pra vocês começarem a ser acendidos. Meu Deus! Quase que eu morro! Calma, não faz, não faz, não faz. Vamos tranquilizar o round. Vamos tranquilizar o round. Tá acabando inclusive, eu acho. Custa dois mil, eu acho. Tá acabando, tá acabando. Chat reviva aí, o chat. Ai! Meu Deus, aí fudeu. Constante. Salva, salva, salva. Nossa, o cara tá puto com pirata, mano. Fiquei preso nesse escroto. Vixe nasceu e não tava nem aparecendo pra mim essa bosta. Ó, tua alma sendo puxada agora aí, ó. Vai ficar vermelhão, ó. Ai, ai, ai. É a nossa alma mesmo que ele puxa, velho. É, eu fiquei vermelho e caído. Que beleza. É o que que tem que fazer, ó? Apertar onde? É dois contos só. Não aperto ainda. Comprar meus packs. Vou com um zumbi sobrando. É, eu vou comprar o double tap. O double tap é na pirâmide, né? É, um pouco antes. Fiquei com um. Dá uma partida inteira, velho. Ah, é pra você se tornar um ser, é... Acendido. Acendido, sei lá. E você ganha uma nova habilidade. A gente vai ganhar uma nova habilidade, gente. É isso que vai acontecer. CgSK. Ai, caralho. Mas a gente vai ganhar uma habilidade especialista ou algo assim. Eu preciso comprar um mule kick. Onde fica o mule kick? O mule kick é lá na... No bagulho giratório? Mano, não faço ideia. Eu vi o mule kick algumas vezes, mas eu não sei onde ele é, não. Mule kick... É lá onde ativa o portal. Ou ativa o teleporte. Ah, tá. Ah, é aqui. É o Electric Cherry, velho. Caralho. A gente já tem milhões de perks esses, né? Eu vou comprar o Electric Cherry também. Sim, eu tava com 7 packs quando eu caí, velho. A gente já caiu o tanto que eu caí 4 vezes já e não faço ideia de quando. Ai. Fui apertar pra ver e quase que eu morro. Você caiu 4 também e o pirata 4 também. E o Jeff 16. O Jeff foi 4 vezes 4, entendeu? Aqui ainda aparece a mensagem de Receiver New Weapon pra mim, velho. É, você pode apertar e ele vai falar que você já tem. Ah, tá. Bom, eu tô ready. Eu preciso comprar caixa, calma aí. Eu queria o Speed Cola, velho. Tô procurando o Double Tap. Ah, é verdade. Vou comprar o Speed Cola lá do Passo 1. Speed Cola lá mesmo perto da parada, Jeff. É aqui, ó. Tinha um Windows Vine também. Podia ter comprado. É, eu acabei de comprar. Ih, carai. Peguei uma arma nova aqui, viado. Ei, Rifle. Esse zumbi já tomou dano? Dá pra fazer crawler? Ah, ela imprime munição. Nossa, é a W, né? Pode, pode tentar fazer crawler porque tem 3 zumbis aqui comigo. Cadê a caixa? Aqui. É, mano, essa arma que eu tirei aqui ela não tem ADS. Ela atira em 3 round burst e ela só tem 30 balas, mas aí as balas regeneram. Ah, desculpa. Eu desculpa. Eu apertei F aqui na mulher. Ah, eu apertei a portal em release. Beleza, fudeu. Compre os negócios de 2 mil. Ela vai liberar o inferno, caralho. Ah, meu Deus. Jeff botou a bolinha aqui no pirâmide, mano. Fudeu, mas talvez não dê nem mais pra comprar as coisas então. Não tinha nada aqui. Só apertei F. Tipo, eu tava ali, apertei F e daí deu isso. Dá pra comprar o... Que isso, mano? Meu Deus, tá tudo escuro, velho. Eu fui comprar o negócio. Ou será que isso daí... Não, acho que não foi minha compra. Ou foi? Não, foi sim. Eu quero ir todo mundo, velho. Eu tô sendo alimentado aqui, ó. Tô sendo... Eu quero ir pra aí. Force slash. Você tem que comprar, você tem que comprar. Eu vou lá, eu vou lá. Comprar pra... O que, cara? O bagulho de 2 mil, mano. Sim, tem que vir todo mundo aqui comprar 2 mil. Só que eu não tenho dinheiro. Ok. Eu já comprei, mas eu ganhei a force slash, mas eu não sei usar. Ah, deve ser melee, melee mais forte. Faixinho. Ó, comprei de novo. Caralho, fica escuro. Será que eu vou ganhar outro? Vamos ver. Eu não consigo comprar. Talvez só dê quando... É tipo uma trap, eu acho, velho. Nova habilidade. Timer de teleporte. Teleport... É tipo uma trap. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Eu tô no meio do bagulho. Você vai lá pra pedra. É, uma trapzinha, ó. Ele tá cuspindo ali dos pilares uns bagulho. Eu não consigo comprar. Energy Slam. A new ability. Energy Slam. Então, mas eu não sei ativar a habilidade. Ah, não. Não, eu tô... É cada um de uma vez. Senão, dá pra comprar ao mesmo tempo. Sim, eu tô ligado. Tô aqui esperando desde quando eu já acho que troca. E no meu time de teleporte. É, o que eu tô também. Eu não sei. Como faz. Como usa. Mano, essa escurecida dá medo. Número 3. Não? Não sei. Não. Não. Pra mim não é nada. Ah, mas seus botões são todos tortos. Não, mas esses botões aí eu não troco. É, esse aí foi o primeiro que eu peguei, mas também não aconteceu nada. Não. Nossa, o machado ainda tá matando, mano. Tá, mas ele. Eu vou pular. Eu acho que... Não, eu não sei. Ai, com o machado, caralho. É, com o Hadouken, velho. É, com o machado. Ah, não. Foi a do pirata. Foi a do pirata que me atravessou. Esquece. Eu pensei que eu tinha soltado. Eu apertei o botão direito e a do pirata me atravessou. Ah, mas é tudo igual, pô. O meu habilidade diferente de vocês é igual. Ou... Não, eu não tenho habilidade nenhuma e eu comprei o bagulho do slam. É, então. Acho que isso aqui já... Acho que isso aqui não são nossas habilidades, não, velho. Eu acho que é sim, mano. Deixa eu lá comprar de novo. Então por que que tem nomes diferentes, velho? O meu não tá fazendo nada, por exemplo. Eu não consegui ativar o meu. O meu é de tempo em tempo. É, então. Você não pode ficar spamando o bagulho. Ele tem um time de recarga. Mas todos... Mas todos... Então, de todos explodem. É isso que eu tô falando. Os nomes das habilidades são diferentes, mas a habilidade é a mesma. Não faz sentido. E o que a gente tem que fazer agora? Será que tem que voltar lá pro... É o inferno da mulher. Time de teleporte, meu. É, então. É o que eu tenho isso aí. Mas não faz nada. Não muda nada. É mesmo... Usa o teu machado, você vê. É o mesmo Hadouken. Tô usando. Não faz Hadouken. Você tem que... Aperta o botão de melee em si. Não o mouse. Ah... Dá uma explosão, não dá? Eu tava apertando o mouse. É, o slamzinho. Mas é diferente. Não é o Hadouken. É, caralho. É isso que eu tô falando. Mano. Agora que eu vi. Mano, vamo lá na pirâmide de novo. Hadouken. É, a gente tem que ir lá provavelmente. Eu quero o Hadouken. O Hadouken é muito melhor. Hehehe. É muito massa, véi. É, esse slam é bom pra salvar teu cu provavelmente. Nossa, ele me joga pra trás, Hadouken. É bom pra dano em área. Eu li, porra. Era... Você já fez o Step 6. Alimente a chave e solte o poder dos anciães. Eu esperei muito tempo pra ouvir esse nome de novo. Eu sou o Karan, o deus da guerra. Tá, e o 7? Nunca foi achado, filho. 7? Foi? Não foi, não? Não. Step, acho que não. Ô, 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 pirata. Vem aqui com o teu Hadouken, mano. Joga o teu Hadouken ali no meio daqueles bagulho ali. Ou aqui na chave, então. Deixa eu ir aí na pirâmide. Será que agora dá pra alimentar a chave, de repente? A gente pode tentar matar zumbi aí na frente. Mas eu acho que não. Aqui já foi o passo 6. É, atravessa. Pode ser lá em cima, ó. Não, lá em cima no bagulho. Vamos esperar chegar zumbi aqui pra ver se vai alimentar. Não vai. Ele vai reto. E se você tacar um Hadouken naquelas bolinhas? Pode ser. Nas bolinhas até agora a gente não vê nada, né? É, então. Ó o zumbi vindo, hein? Cuidado pra não matar. Mano, eu já passei pelo Step 7, velho. Não, que isso. Não foi Step, deve ser do Power. É. Vem aqui em cima com o zumbi. Não, mano. Ah, não vai ter gente. Ele vai ter que... Ah, será que é a alimentar? Então, vamos ver se alimenta ela aqui, porra. Já faz com o machado pra não falar. Ah, e se fosse com o machado? É, o foda é que esse machado aqui ele vai dar um... Ah, eu posso matar normalmente com o machado sem usar o poder. Cuidado já fica aí de tutar no zumbi, viu? Aí a gente também não fica nessa dúvida. Mas dá a bachada no zumbi em vez dele. Tá, tá, tá. Porque senão não dá pra ver nada. Não, não alimentou. Cuidado. Então vamos pro P.K. Punch. Vamos lá pro P.K. Punch. Caralho, não sei o que ele dá essas bugadas. Mano, qual é o nome do teu poder, pirata? Não ativa não. É, Force Slash. É, Force Slash. Force Slash. Não ativa não, deixa eu comprar de novo. Eu quero o Hadouk, eu tô com inveja. Hadouk! Não, vambora cara, dá o teleporte logo. Você não consegue comprar e aí... Cala a boca Jefferson. Por que que eu não consigo comprar? Você já tem, ó, arrombado o caralho. Claro que faz, cala a boca. Quando eu mandar você calar a boca, você cala a boca. Pode ativar, hein? Calma aí, eu tô comprando bagulho. Energy Slam, porra. Tomei no cu. Mas esse aí deve ser diferente. Pode ser bom. Mesma merda que o anterior. A gente agora tá indo pra Team Fightingers. Oi, caralho, susto. Vai segurar o spawn ou vai matar? Eita, já tá aparecendo aí, velho. Eu não sei. Nossa, tinha uns bagulho azul na parede. Impressão minha. Ah, é o zumbi... É a sombra do zumbi nascendo, meu Deus. Essas coroas ali atrás, não dá pra fazer nada. Olha, olha, eu acho... Mano, não sei se é o meu poder... Ou se foi... Quer ver? Deixa eu matar algum bolinho de zumbi aí. Perto do Jeff aqui. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Ah, é o corpo do zumbi sendo jogado e aí o rastro vai atrás. Achei que era alguma coisa alimentando. Mano, e esse zumbido dessa coroa, velho? É, então. Eu não tô me conformando com isso ainda. Jeff, nada de big círculo. Faz um pequeno aí. Ele fica triste, velho. Eu nunca vi alguém gostar tanto disso. Círculo grande. Cara, eu tô com muita inveja do Hadouken, velho. Você não tá ligado. Porque a primeira que eu peguei foi essa aí. Mano, e se você tacar um Hadouken nessa porra que fica girando aí fora aí, essas pilastras aí? Que pilastra, porra? Você não tá vendo girando lá atrás? Ah, não chega lá, velho. A Ariana begging you to stop o Hakano from becoming a Transcendent Bean again. Ó, eu, Ariana imploro pra você pra parar o Hakano de se transformar num ser de não sei o quê. Quando você tiver pronto, eu posso te levar pra ele. 100 segundos. Tô pronto! Traz! Não, ela vai levar a gente pra ele, querido. A gente vai pro demônio agora. Mas como é que a gente fala pra ela que a gente tá... Pode partir, não. Pode trazer ele pra gente que ela disse. Ela deu 100 segundos. Não. Não, ela vai ser aí. 100 segundos é pra gente sair daqui. É, 100 segundos é o daqui que sempre dá mensagem. Mano, certamente ela vai levar a gente por esse... Por esse bagulho circular aí no meio. Sim. Se bem que ainda tem aquela... Aquele altar que gira lá, né mano? Que a gente não fez nada nele ainda. Depois da água lá. Eu nem fui lá. Eu nem fui lá. É, então. Cara, quando faltar 10 segundos aí, vamos todo mundo pro meio ali, sério mesmo. Porque talvez ela tá esperando a gente estar ali, entendeu? Ah, vai só aqui quando vai faltar 10 segundos. Vai aparecer na tela, não? Não. Não aparece, não. Ele só dá o cabum e a gente vai embora. Vem aqui, vem aqui, geral. Será? Vamos ver. Vem, vem. Certa F. Sei lá. Não, não é não, não é não. É só esperar. É, pode ser que agora ela já teleporte a gente direto pro boss fight mesmo, sei lá. Eu falei que eu não tô lá tão bem armado, não. 100 segundos eternos, velho. Fazer... Pega a punch no meu machado. Aí, aí. Travou no jogo. Ah é, deixa eu fazer... Nossa, se eu fizer a punch e o bagulho for embora, eu vou ficar muito médio. Meu cu alado. Peguei o machado, perdi a arma. Não. Ah não, perdi não. Tá aqui. Tá maluco. Problemático, hein. Ué, eu perdi o machado. Ah não, tá aqui. Não, não. Problemático, hein. Ele não tava aparecendo. Ele não tava aparecendo. Ele não tava pegando, né. Tava indo pra... Mano, e esses 500 segundos que ela deu aí. Aí. Agora. Ah, talvez ela... Talvez ela... Ó. Ah. Ah, a gente vai na... Vamos na... Vamos na pirâmide. Vamos lá na pirâmide. Deixa eu... Eu quero comprar... Eu vou... Eu vou no... No bagulho giratório pra ver se tem alguma coisa. Tem um zumbi só, tá? Não mata. Hum... Eu vou comprar o... Molequique... E... Windows One. Aí o chat me lembra de uma frase solta. A bola do pirata me atravessou. Entendi. Mano, esse bagulho giratório continuou protegido por um campo de força, tá ligado? Que coisa estranha, velho. Não é possível que isso aqui também não vai servir pra nada. Custa 100 mil, queridos, pra gente ir pra lá. Aonde você tá vendo isso? Na pirâmide? Tá em cima? Tô aqui em cima na pirâmide. Mas é pra ir pra lá? Que que tá escrito aí? 100 mil pra quê? Pressione F para se teletransportar para... A... Câmera... Embaixo... Da... Ascensão. Porra, mas 100 mil zoou o coreto, hein? 100 mil é triste, hein, velho. Tem mil, aham. Mas porra, vamos ter que fazer. Não vai ter jeito.